Olá amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente começou a pintar aqui os vitrôs, né? Que vai vir o vidraceiro essa semana, terça-feira. Hoje é terça-feira, nós começamos a pintar ontem, passar o prime. Eu vou mostrar pra vocês, a gente já passou a segunda demão hoje e amanhã a gente vai começar a pintar. Então a gente vai passar duas demãos de tinta e na sexta-feira o cara vai vir instalar os vitros. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, pra vocês verem como é que tá ficando em preto. Olha, tá ficando branquinho, né? Olha aqui o vitrô da cozinha. Tá branquinho, gente. Ficou fofo mesmo. Aqui a gente não teve tempo de pintar a porta ainda, então a gente pintou somente a parte do... quando a gente vai pôr o vidro, né? Então já tá pintado. Aqui também a gente já finalizou a nossa corrida, que eu acho que eu não mostrei pra vocês, né? Ó, aqui o outro vitrô da lavanderia. Tá branquinho. Amanhã a gente começa no prime, ou na tinta, né? Que isso aí é só o prime. Ó, a lavanderia já foi finalizada de nossa corrida. A casa inteira praticamente já foi finalizada, gente. Ó, aqui está a lavanderia. Aí tá tudo sujo, né? Tá tudo cheio de pó. Azulejo tá até com a cor diferente, mas é só pó, gente. Muito pó. Muita bagunça aí, não olha a bagunça. Aqui eu já tinha mostrado pra vocês, né? Mas olha os... Espera focar, que tá desfocando. Os pergunte... Branquinho, eu vou chegar mais perto pra vocês verem. Ficou branquinho, com duas de mão. De prime. Aqui a sala já foi toda finalizada na nossa corrida, né? Aqui. A gente tá na sala. Aqui, gente, o... O banheiro também já foi... Nós já passamos o prime também. As duas de mão hoje... A gente começou ontem, onde a gente tá na segunda de mão. Aqui a gente já instalou as coisas do banheiro. Só falta o suporte de toalha, né? E a tampa do vaso. Então já tá bem... Bem andado. Aqui. Vamos andar daqui, né? Do... Da moldura. A gente não colocou a moldura ainda. A última parte que tá faltando. Colocar a moldura, a gente vai... Invernizar as portas. Aqui o meu marido que colocou as fechaduras. Aí, ó... Pesquisou, aprendeu. Colocou, ficou certinho. Tudo certinho. Travando certinho. Ficou ótimo. Aqui... O quarto das meninas. Já tinha mostrado, né? Aqui o nosso banheiro também. A gente já arrumou o armário. A gente comprou um armário pequenininho, gente. Sem condição de comprar um armário grande. Mais pra frente a gente vai comprar um armário maior. Esperando colocar tudo. Porque não adianta ficar lavando direto e sujando. Porque tá cheio de pó ainda na casa. Ó. Tá muito pó. Então nem olha a bagunça. E o quarto eu já mostrei pra vocês. Aí a gente iniciou o processo da massa corrida aqui na sala. Já foi colocado... A parede maior, né? Seria essa. Aqui nas portas. Já fizemos um acabamento aqui com a... Com a nossa corrida, né? Aí... Aqui a gente parou. Porque aqui ainda tá nesse estado. Ainda vai ter que passar cimento, né? E deixar tudo lisinho aqui. Porque aqui tá bem irregular. Bem fundo assim. Não tem nada a ver. Ó. Tem quina passando. Tem muita coisa. Muita... Muitos detalhes aqui, ó. Pra arrumar. Então a gente tá esperando eles finalizar essa escada. Pra... Pra gente passar a nossa corrida. Ali em cima, meu marido já passou o preparador lá. Que eu esqueci o nome agora. Saladora. E... Lá em cima a gente não vai passar. Porque não tem lugar pra gente se enganchar, né? De escada, nada. Então a gente vai passar somente aqui nessa parte. Passar a nossa corrida. E lá no espacinho da escada lá em cima, a gente vai... Onde dá pra lixar e por escada ali, a gente vai lixar e vai pintar lá também. O vidro lá de cima também tá branquinho, gente. Aí, ó. Ficou lindo. Quando eu gosto de passar a nossa corrida, ó. Ali em cima, onde a gente não vai conseguir fazer. A gente vai pintar somente. Mas ela disfarça a bagunça. Aqui também é... A gente já pintou, né? Essa parte aqui que vai vir colocar o vidro. Aí o resto a gente vai pintar depois da porta. Pintar o restante depois. Porque agora tem mais prioridade. E é isso, gente. Então a caça tá faltando mesmo finalizar a sala, tá? Pra fazer a pintura. Ainda... É... Aí depois eu tô louca pra arrumar, pra lavar, pra... Sabe faxinar aqui que tá tudo cheio de massa corrida. Eu não tirei. Que eu sei também que ela sai com facilidade, né? Se eu jogar água, ela amolece. E aí tá aí essa bagunça toda. Aí falta aquela parede ali. Mais a parede da escada. Ali embaixo, acho que vai dar um trabalho danado, né? Ali embaixo, escondida. E essa parede aqui. Só essa parte que tá faltando a massa corrida. E é isso, gente. Era mais pra mostrar pra vocês. Eu vou... E é isso, meus amores. Mais novidade eu vou passando pra vocês mais pra frente. E aí... E aí...